Baile da Santinha Baile da Santinha Baile da Santinha Ponto sumi, então Irresistível é o swing Quem é do portão a banda toca o povo pede Ponto sumi, então Irresistível é o swing Quando se entrega não quer mais para Vem do balanço, pode se jogar Prepare o seu corpo, comece a mexer Com a mão na cabeça e você Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai quer que é Vai no chão, quebra tudo no chão ou no suí Vai pra tudo no chão ou no suí Vai pra tudo no chão ou no suí Vai vai no chão, vai no chão Quando se entrega, quando se entrega Quando se entrega, não quer mais parar Vem do balanço, pode se jogar Prepara o seu corpo, começa a mexer Com a mão da cabeça em você Vai no chão, do chão, do chão Vai no chão, vai no chão Chega tudo no chão, do suí Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Quebra tudo no chão, no swing Quebra tudo do chão, no swing Quebra tudo do chão, no swing Vem com a nossa tanda Quem gostou faz o L Obrigado